Oi gente tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um biscoito de banana com canela vou precisar de duas bananas, meia xícara de açúcar, essa xícara aqui é de chá, vou precisar de meia colher de chá de sal aqui tem duas colheres de leite, vou precisar de uma colher de sopa de canela, aqui tem uma colher também de sopa de fermento fermento químico, um ovo e uma colher de margarina, aqui eu tenho 300 gramas de farinha de trigo mas aí eu vou colocar aos poucos se precisar eu coloco mais. Pessoal agora eu vou amassar a banana, a banana tem que estar bem madurinha, tá pessoal? Quanto mais madura mais gostoso fica o biscoito E aí E aí Pronto, amassei a banana, agora eu vou colocar aqui nessa bacinha E aí E aí E aí E aí Pronto, amassei a banana, agora eu vou colocar aqui nessa bacia para misturar os ingredientes Primeiro eu vou colocar o açúcar Primeiro eu vou colocar o açúcar Primeiro eu vou colocar o açúcar Vou colocar O açúcar Eu vou colocar o leite O açúcar Vou colocar o açúcar Que é que pode ficar O açúcar E até agora O açúcar E agora eu vou colocar o açúcar A canela, dá uma enxudinha. É só ignorar aí o barulho, que é carro, é gato minhando. Toda hora é uma coisa, mas desculpa aí, tá pessoal, ignorar aí. Pronto, agora eu vou colocar a margarina. O biscoito é muito simples de fazer. Eu vou colocar aqui, uns poucos, e vou mexendo. Vou colocar o resto da farinha de trigo. E agora, pessoal, eu vou usar a mão pra mexer a massa. Pessoal, eu separei aqui mais 160 gramas de farinha de trigo. Se caso precisar, eu coloco. Aí agora eu vou mexer, até dar o ponto. E com certeza vai pegar mais, que tá muito mole. Pronto, pessoal, aqui já tá no ponto. Aí vocês vão colocando a farinha de trigo, de acordo com o ponto que der. Aqui, esse ponto tá ótimo aqui. Aí sobrou esse pouquinho de farinha de trigo, daquele que eu pesei aqui, de 190 gramas. E agora eu vou fazer os biscoitos. Pessoal, eu coloquei aqui um pouquinho de margarina. E agora eu vou modelar o nosso biscoitinho. Aí vocês fazem do modelo que vocês quiserem. Eu vou fazer uns modelinhos aqui. Isso aqui vai ser tipo uma rosquinha. Você enrola assim, ó. Coloca aqui. Aí pessoal, vocês podem colocar na mesa. Fazer assim. E colar aqui. Aí não pode botar muito junto, uma da outra, porque pode inchar e colar. Pronto, pessoal. Fim nesses dias formados. Nesse, desse jeito e desse jeito. Aí agora eu vou colocar, polvilhar por cima, um pouquinho de canela com açúcar. Pra poder levar pro forno. E o forno já tá aquecido, em 180 graus. Bom, pessoal. Nossos biscoitos estão prontos. Estão prontos. Ficaram 35 minutos. Mas aí vai variar de forno pra forno. Ficou bem assadinho, ué? Ficou bem assadinho. Ficou bem assadinho. Ficou bem assadinho. Depois ele quando esfriar pode dar uma endurecidazinha, mas... Tá bem gostoso. Já provei um. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Dê um joinha. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.